Bom, vamos lá, meninas. Eu vou mostrar pra vocês mais um modelo de joia. Ó, é esse daqui. Deixa eu arrumar esse daqui que saiu. Bom, pra quem não sabe, eu cortei a pasta L e passei, tá vendo? Fiz várias bolinhas com a base. Ó, eu uso a base assim, normal. Pra quem não conhece, eu compro assim, ó, da Bic Base e encho esse potinho aqui pequeno. Bom, eu já passei uma camada de base e agora na segunda camada que eu vou passar, eu vou colar a joia. Olha, eu tô usando o palito de unha, tá vendo? Então, vamos lá. Passei. Pra poder colar mais fácil, eu molho o palito aqui. Pego a pedrinha. Coloquei ela. Agora, vamos lá. Agora, eu vou colar seis douradinhas em volta. Eu vou colando assim, mas eu já já vou arrumar. Quatro, cinco. Seis. Agora, eu venho com o palito arrumando. Agora, eu pego a taxinha quadrada. Pego a outra ponta do palito pra arrumar. Aqui, ó. E agora, eu pego a pedra da cor, da bolinha do meio. Deixa eu pegar a outra pra colar melhor. Aqui. Tá vendo? Tá bem facinho. Eu não passo nada por cima. Depois, quando ela seca, a gente só retira. Cola na unha. E na hora de colar na unha, aí sim, eu passo uma camada de base por cima pra ela fixar melhor. Obrigada, gente. Um ótimo dia e uma ótima semana pra vocês.